Oh Maurício William, de onde que você tirou esse nome de pastelinho miadinho? Uai, 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 doido! A minha vizinha me chamou pra passear, pra passear e depois farriar A minha vizinha me chamou pra passear A minha vizinha me chamou pra passear e depois farriar Iiiiihuuu! A minha vizinha me chamou pra passear, pra passear e depois farriar A minha vizinha me chamou pra passear Pastelinho miadinho!